E aí galerinha, tudo jóia com vocês? Eu sou o Wendel Lira e hoje vamos trazer aqui no canal conteúdo novo Lira Responde, onde vamos estar respondendo perguntas e comentários dos vídeos no canal, belezinha? Claro que não dá para responder todo mundo, mas sempre que der, vou estar trazendo essas perguntas, essas respostas para vocês Para começar, já vamos direto com o Rex Gamer, da hora ver que às vezes você gagueja, mas isso vai passar com o tempo Quando pegar a manha de falar com as caneiras, pode ser um grande youtuber, boa sorte, acompanharei seu canal com certeza Valeu meu parceiro Rex, é o seguinte cara, o dia que eu estiver de caneleira, a gente... Ah, estou brincando velho, cara, é normal, às vezes eu gaguejo mesmo, é meu jeito, é difícil para mim, mas estou aprendendo Cara, estou dedicando para caramba e estou amando o que eu estou fazendo, então é questão de tempo, evolução vem gradativa, belezinha? Hugo Alves, eu sou português e fiquei fã do Wendel Lira, pelo gol do Puskas, mas também pela humildade Mas ver um quaticol do Porto nessa parede ainda me tornou mais fã Boa sorte com o canal, estou inscrito já, valeu, brigadão cara Estamos precisando de mais pessoas com vocês, chama o papai, vovó, tem irmão, parceiro? Tem, parceiro, irmã, tio, cara, chama todo mundo A família do Porto traz também, estamos juntos, beleza? Valeu demais, um abraço para todo mundo de Portugal que está acompanhando nosso canal Estamos juntos Lucas Antarian, ele falou assim Fala com mais emoção Porra Fala com mais... Pô, eu estou aprendendo, cara, vai devagar É porque é difícil, cara, na verdade é assim, eu tento comentar, tento fazer algo diferente Mas, na verdade, na verdade, eu só vou pegar esse ritmo de poder transmitir emoção mesmo para valer De ficar mais à vontade com o tempo, isso é gradativo Mas eu estou dedicando e tenho certeza que rapidinho a gente pega a noção e do jeito que tem que fazer, belezinha? Leonardo Dantas Que significa o nome Wendel? Parabéns pelo novo canal Cara, significa andarilho, vem de origem germânica Na verdade, eu acho que não é isso, não Eu acho que você quis perguntar o que significa WLPSKS, né, não? Wendel Lira, Puskas, beleza? Tamo junto, valeu! Cara, essa aí é foi especial, né, cara? Sabia que o Leymar Junio está dando moral para a gente Pô, você sabe o que é ele, é o Leymar mesmo, né, que está acompanhando o canal Lira Umas dicas de quem gosta de vídeos de FIFA e acompanha canais Aumente um pouco a voz, tenha mais emoção, se solta, men Continue com essas edições e sempre que der, aumente mais e mais Porque isso dá muita vida ao vídeo Sucesso, você joga muito, parabéns pela iniciativa Valeu demais, Leymar, é tóis, parceiro É o seguinte, cara, daqui pra frente você vai melhorar, entendeu? DaviTF Wendel Lira, Liga dos Youtubers 2017 Cara, até agora não apareceu nenhum convite pra mim Mas se aparecer, com certeza Quero estar presente, participar dessa leia Que já é um sucesso, cara, tem muitos Cara, fera, Lise, cara, Rodrigo É, Crocodilo, Afipo, Adolfo Cara, é muita gente boa Então, é, quero eu aprender muito com esses caras ainda, beleza? Nicolas Gamer É verdade que o Wendel responde os inscritos? Não 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 responde Na verdade, quem responde é um parceiro meu Que fica todo brincando Nós acompanhamos bastante os comentários E as dicas, opiniões Por quê? Porque vocês que definem o canal Vocês que acabam escolhendo O que é bom Que jeito que fica Qual o melhor lado da câmera E eu vou estar dando moral sempre que puder Tem vídeo meu que está dando 800 comentários Mas faz parte daqui pra frente Espero estar respondendo o máximo possível, belezinha? Dersil00 Cara, nós ficamos aqui discutindo Pra saber como que se pronunciava Cara, eu não quero nem saber, mano O maluco já mandou ali Vou divulgar o canal, mano É isso aí, é nóis O bagulho é louco, tio Já divulga aí Já manda nas redes sociais Facebook, Instagram, Snap E parada toda, mano Tamo junto Valeu demais, Dersil Lomaster Cavani de MC? E eu achando que ele é um lixo de atacante Então imagina de MC Cara, eu não aceito Eu não admito você falar do mito Cara, ele é um fenômeno Você não tá vendo os meus vídeos? Não tá acompanhando, não? Cê é louco, rapaz Ó, quando ele não faz o gol Ou ele dá o passo Quando ele não dá o passo Você faz o gol, meu parceiro Eu tô achando que você não tá acompanhando Beleza? Mas valeu pela brincadeira aí, Lomaster Hugo Pelicano mandou A música tá mais alta que a voz Você acha, rapaz? Eu não tô achando, não Você tem certeza? Então, beleza É isso aí, cara Valeu E o Dungame mandou o seguinte Joga em PS4 ou em Xbox One? Cara, nas gravações Estou utilizando o Xbox One Mas daqui pra frente também Eu utilizarei o PS4 Belezinha? Valeu Aruan Oliveira Foi tu que cortou a placa No meio lá da parada? Foi não, né? Eu acho que não Aquele momento que até o YouTuber Tem Puskas e o Messi não Parceiro Nós é BR, parceiro Não tem conversa com a gente Então vamos lá Ganha o Puskas Depois estoura o cara na pancada No FIFA lá E é isso aí, rapaz Segue o baile Valeu, Aruan Tamo junto João Pedro João Pedro Bar... Bartem? Bartem? Bartem Bartem Porque é Bartem, né? João Pedro Barthem Rodrigo Zicou o Pras Você é louco? Se eu sou o Pras Eu entro com o processo Com o Rodrigo Quero esse cara nunca mais Narrando nada sobre mim Falando meu nome Não quero nem que ele toque No nome Pras Você é louco Pô, falar nisso, Rodrigo Você é doido Que boca é essa, rapaz Vamos pra próxima? Valeu E a Renata Bogo Wendel Essa música que você bota Quando faz o gol É muito foda Continua assim As edições estão foda Cara Tem que dar os parabéns A minha equipe que edita Mentira, cara Não tá editando nada Tô brincando Nós estamos se adequando Claro que ainda tem alguns erros Mas daqui pra frente Vai melhorar muito E valeu demais pela moral aí Beleza, Renata? Snoop Gamer Wendel Lira Faz um vídeo respondendo os inscritos Quem apoia? Eu, claro Pô, vou dar moral pra vocês Vocês que mandam aqui, rapaz Você não pode criticar, velho Não critica não, rapaz Eu tô aprendendo negócio Aí ele vai ficar falando E taralata Calma, eu tô aprendendo Mas daqui a pouco O trem embala, meu parceiro Daqui a pouco O trem vai ficar na nota 10 Belezinha? Valeu O Lopes16 mandou o seguinte Troca de jaqueta, caralho Todo vídeo Porra Que jaqueta, mano? Você é louco? Nem jaqueta eu uso Você tá de sacanagem, né? Tá de brinquedo e time Só pode, rapaz Você é louco? Que jaqueta Valeu demais Ó, brincadeira a parte Eu não sei que jaqueta Você tá falando não, cara E o Funk mandou o seguinte Tu é bonitão, cara Na moral Valeu, cara Eu já sabia disso Na verdade Minha esposa Sempre fala isso pra mim Mas eu achava que era só ela Mas fico feliz Você tá falando isso aí Valeu, cara Tiago mandou o seguinte Wendel, para de falar palavrão Caralho Quem tá mandando palavrão aqui? Porra Você é louco? Nunca vai tomar no rato, rapaz Ah, palavrão Ah, palavrão Aí você vai tudo pi, né? Ô edição Vai tudo pi nessa parada aí Nunca falei palavrão Tomar no cu O Dark Souls Mandou o seguinte Ritmo de vídeo mais rápido Do que um coelho Tem que falar mesmo É edição, ó É edição que se lasque, rapaz Rapaz, o último vídeo meu Foi olhar Quando eu vi Já era gol Aí eu fui apertar Falei, gol de novo Gol de novo, rapaz Mas tá Ô, cara Me desculpa Pessoal Estamos aprendendo Mais uma vez Pés desculpa Com pressão de vocês Mas é normal Daqui a pouco As coisas engremam, meu pai Ninguém segura nós Mas valeu demais, Delcos O ritmo é esse mesmo, cara Vai aprendendo aos poucos Agora entra em bala Beleza Dri O Dri Insane Mandou sim Será que o Dri não, né Dri, né O Dri Insane Mandou sim Afim que ficou triste Após comentários Ao Deus Belê Claro Cara, vou te falar Eu gosto demais Do Deus Belê Só que é o seguinte Cara Na minha mão Ele joga mais Já na mão do Afim A parada é diferente Meu amigo O Omidriber Pra lá pra cá Roletezinho Paralelo diagonal O cara faz tudo Porque aqui é o seguinte Meu amigo Meu tio não tem Nem bola pra cá É cacete Passou cacete Soco Amoruguai E Argentina Meu amigo Aqui não passa nada Belezinha Valeu O Kevin Messias Mandou o seguinte Wendel vs Fred Mais 10 Cara, tô pronto O dia que ele falar O horário Marcar Tô pronto Levo os facão As paradas Cara, tô na hora Meu amigo Aonde ele quiser É só me falar O local e o horário Tô pronto É, rapaz Na verdade Eu até queria enfrentar ele Mas eu ouvi dizer Não sei se é verdade Que ele corre de mim Que ele pipoca mesmo Porque o dia que eu fui Lando Desimpedidos Meu amigo Eu passei o trator Carreta desceu Sem freio Sem direção Passou por cima Chamei pra jogar Não quer mais Tá me ouvindo? Tá com medo? Ha, tô brincando Eu quero desafio com você Viu Fredão Tamo junto Meu parceiro O Diogo Nata mandou Qual é a probabilidade De um cara Que ganhou do Messi Responder a esse comentário É difícil Se fosse eu Eu não responderia Mas Quem sabe Né cara Você tem que participar Comentar Tá sempre divulgando Chamando papai Vovó Mamãe Pra tá assistindo E quem sabe Um dia ele responde você Belezinha Diogo Eduardo e Raquel Santos Mandou assim O primeiro vídeo ficou bom Mas esse ficou melhor ainda E o próximo vai ser melhor ainda Meu parceiro Daqui pra frente Já falei A carreira já tá descendo Vai passar a trupela Todo mundo Tá muito bom O pessoal da edição já pegou o ritmo Já parei de baguejar Vocês viram? Vocês viram? Tá Ficou bom pra carão Já tá ótimo Daqui pra frente vai melhorar muito Belezinha? Valeu Eduardo O Tigrãozinho mandou assim Pra mim o nome do canal É o Wendel Lira Puskas abreviado Ah Para Sério mano Na moral Eu vou contratar você rapaz Ninguém tá sabendo isso não Nem meu Nem meu chefão O patrão Que é o chefão Aqui da parada Não sabia Mas eu vou dar essa dica pra ele Belezinha? Valeu Tigrãozinho Canal Nines mandou o seguinte Pessoal Tem que entender A timidez do Wendel Não é fácil Ligar a câmera E gravar Lembro bem Dos meus primeiros vídeos Eu falava Parecendo que estava Com um sabugo de milho Enfiado no rabo Ah Mas sai de ré Rapaz Cê é doido É foda Depois se acostuma Com o sabugo E começa a se soltar Rapaz do céu Eu vou te falar a verdade Eu Na verdade Verdadeira Parecia maior com o sabugo Mas se você tá falando Que é o sabugo Rapaz Eu vou aceitar o sabugo Pra mim tá ótimo Cara O importante é relaxar Relaxar que o trem Relaxar que a coisa entra Entendeu? É relaxar que a coisa vai Daqui pra frente A coisa acontece Belezinha? Valeu Canal Nines Tamo junto Lucas Bartolomeu Falou assim Agora com música de fundo Ficou muito bom Wendel Valeu por seguir minha dica Cara É isso aí É como eu disse Cara Não fica com vergonha Vai lá Comente Critique Dê sua opinião E claro Vocês são As nossas respostas Beleza? Valeu demais Lucas O Willi Gabeão comentou O Willi Gabeão comentou O Willi Gabeão comentou Mas preciso da ajuda de vocês O Willi Gabeão comentou O Willi Gabeão e o Pedrinho E o Pedrinho E o Pedrinho Eu acho que não parece não Mas o Pedrinho parece demais Vamos pro próximo O FIFA Live Meu parceiro mandou a mensagem Hum Parece que o Renato Fred Vasco está com os dias contados Tô acompanhando você daqui Wendel Muito sucesso Cara Eu que agradeço demais Mas eu tô começando agora O Fred Vasco E o Live É tipo assim É os picas Eu tô chegando agora Quietinho Comendo pelas beiradas Com aquele goleiro mineiro Na próxima liga do YouTube Eu vou estar ali no cantinho Mas se bobear papai A carreta atropela mesmo Não tem conversa não Belezinha? Valeu Live Tamo junto meu parceiro O Rodrigo FC Vou mudar meu nome Pra rei da jogada Cagadinha A partir do fim foi 17 Não É agora Pra ontem Pra ontem Na verdade Seu nome é Rodrigo Rei da cagadinha Porque Cara Sobrar bola pra você Meu jogador trombar E acontecer tanta coisa errada E dar certo pra você É só você Não tem mais ninguém No fim que acontece essas coisas Belezinha Rodrigo? Valeu pela força do início do canal E se precisar da gente É só chamar O Crocodilo mandou assim O Wendel começou a sofrer Com o que eu vejo sofrendo Faz tempo Mano Enterraram um sapo Na minha sala Fazem 4 anos Cara Na verdade É minha cabeça de burro Porque Eu já Já teve parceiro meu Que tirou Hazard Agüero Tem um cara Meu amigo Tirou o Marcinho Lá de Goiânia Tirou o Cristiano Ronaldo Cara Sabe Quando isso vai acontecer comigo O dia que enterrar a cabeça De jumento Que tá aqui embaixo Não tem condição No máximo No máximo Vem um Deus Belê Vem um cara Que corre 37 O cara corre 37 Nem no banco Ele tem que ficar Você é doido Mas valeu Crocodilo Valeu cara Tamo junto Sandro Matheus mandou assim O Wendel é muito fominha Ele não faz logo gol Quer driblar todo mundo Cara Na verdade Meu futebol é ousadia e alegria Esse negócio de chegar De qualquer lugar Vamos driblando Dribla pra cá Humilha o cara Depois quando o cara Achar que você vai driblar de novo Aí você faz Entendeu Porque aí você deixa o cara Desnorteado Cara Tem que O futebol é ousadia e alegria Belezinha Valeu Sandrão Juan Dominguez mandou a seguinte Podrias aprender um pouco De espanhol Para decidir Algumas coças Cara Eu não entendo nada de espanhol Cara Na verdade Eu não sei falar espanhol Mas podemos aprender Alguma coça Alguma coça É Por esse caminho aí Eu acho que é Pessoal porto riquenho Da Espanha Cara Equador Todo mundo tá assistindo as lives E os canais Valeu demais Juan Dominguez Valeu cara O Draco mandou assim Ah não Não pegaram o Walter Rô Da massa Perderam o meu respeito Pô O Valtão Meu Meu pai será Se eu enfrentei ele Lá em Goiânia O cara joga demais E olha que sempre Teve acima do peso Agora que ele abaixou o peso Jogou mais ainda Cara O Valtão era na nível de seleção A qualidade técnica Que ele tem Né Draco Você que conhece mais Acompanha O Atlético Sabe da qualidade dele Tenho certeza Que ele vai Dar muita alegria Para vocês Tranquilo Tamo junto Matt Levandotes Do you know English Of Spanish Because you can Cara Na verdade Eu mal falo português Que você quer mandar Pergunta em inglês Meu parceiro O Galf Júnior mandou a seguinte Agueiro mito do Chelsea Wendel Boa sorte no YouTube Wendel Cara Eu vou falar a verdade Para vocês Anda aqui Eu não sei Que mundo que vocês vivem Mas no meu agueiro É Chelsea parceiro Sempre foi De vocês não Ah Aqui é para a espada do canal Meu amigo Agueiro sempre foi do Chelsea Agueiro mito Valeu parceiro O Hande HD mandou o seguinte Voz parece Voz parece Que está com gás hélio Quem? Voz gás hélio? Eu não estou sabendo Já que você está falando Eu não estou sabendo De nada Ai Ai caramba Voz hélio? Quem está com voz hélio? Eu? Voz hélio? Ah Não estou não Não estou não Beleza? Valeu Cara É horrível Esse trem Muito ruim Tá zanado É seu filipó A voz Voz parece Que está com gás hélio Quem? Falou Jamais Voz hélio não E galera Se você gostou Desse canal Curte Tá saindo Tá saindo E se você gostou Desse vídeo Curte aqui embaixo Compartilhe Se inscreva Valeu Fui